Olha, o governo acabou. Olha, a sua base de sustentação já se dividiu em duas teses. Uma que quer a saída do tema em eleições indiretas e uma que ainda tema em sustentar o tema. Para a gente o governo acabou. Agora só há uma saída possível na nossa avaliação, eleições diretas. Nós não vamos participar de nenhum tipo de conciliação que passe pela eleição indireta. Não tem saída. Não há nomes. O país está numa crise violentíssima. Só com eleição direta você vai ter um outro presidente com força política para tirar o país da crise. Cada um apresenta o seu candidato. Nós vamos ter o nosso. Agora, qualquer que seja eleito pelas ruas do país, ele vem com força. Eleito por esse Congresso Nacional é um presidente pato manco. É um presidente sem força alguma. A crise não acaba. E eu acho, sinceramente, as ruas do Brasil, quando o Temer sair, porque ele vai sair, ficar colocado a hipótese de eleição indireta, vocês vão ver o que vai acontecer nas ruas do país. O povo não aceita. É um Congresso desgastado. É um Congresso sem força. Para eleger um presidente, para tocar as mesmas reformas, esse é outro ponto. Nós, amanhã, aqui, vamos ter, na Comissão de Assuntos Econômicos, o nosso entendimento é que não há clima algum para discutir reforma trabalhista. O próprio relator tinha falado nisso na terça-feira passada. Nós não vamos aceitar. Amanhã, discussão de relatório de reforma trabalhista. O país está numa crise, talvez uma das suas maiores crises da história, e a gente não pode fazer de conta que não está acontecendo nada. Então, a gente está aqui para amanhã impedir essa discussão do relatório da reforma trabalhista. O Congresso tem que estar convocado de forma extraordinária para discutir esse tema, não para votar essas reformas, mas os 81 senadores tinham que estar aqui. E a gente viu uma fuga. Eu também não vejo ninguém do PSDB. As lideranças tucanas, as principais, sumiram. O povo tem que saber.